Deus é o meu melhor amigo E isso eu quero contar a todas as pessoas Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Aminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Aminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Ter a paz no coração Ter a paz no coração Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão Ter a paz no coração Ter a paz no coração De Jesus, meu bom pastor Ter a paz no coração Ter a paz no coração Que-se é o meu amor Ter a paz no coração Ter a paz no coração El amor Ter a paz no coração Ter a paz no coração